E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. De volta aqui com o Harvest Moon Friends of Middleton, faz tempo que eu não falo o nome completo. Opa, vai nascer logo. Opanetil nasceu. Já que foi um no doze na outra, né? Três. Já sei. Tem nada a ver, mas... Pronto. De volta ao trabalho. Já sei que não tem embrulhado, mas tome. Se eu já está dizendo que vai ter um irmão mais novo... Hum? Até outono. O verão está acabando e eu estou indo embora. Vim me despedir. Tchau, Kai. Até ano que vem. Eu acho que eu tenho um grama de outono, não tem? Não, mas não. Se eu não gosto de outono... Ainda nem terminei aqui. Vou colocar aqui. Vou chamar eles para me ajudar. Os gnomos lá para me ajudar. Ô, Pintin. Fica aqui. Deixando que eu sou a provável mãe. Caramba. Quanto tem muita galinha ruim por isso. Nossa, não dá para vocês ficarem quietas. Nossa, eles colocaram os valsos tudo junto. Eu esqueci de alguma? Ah, tinha esquecido de uma. Pronto. Esse é o último. Hora de transformar isso aqui. Em maionese. Pô, tudo para vender. Acabou, já? Vou ver se eu tenho semente. Ver quais sementes eu tenho. Vocês estão aqui. Vocês já vão para lá fora, tá? Só que hoje não. Hoje eu quero fazer as coisas tudo... Cegado. Eite ainda. Caraca. Vamos ver qual dos gnomos eu posso contratar. É... Todos. Pegar uns presentes aqui para eles, né? Para... Para dar um agradinho. E para quem é novo e ainda não sabe como ter a ajuda deles. Você tem que fazer amizade com eles até conseguir três corações. Aí eles podem... Aí eles podem... Aí eles vão começar a te ajudar. Mas para isso... Você pode dar grama que dá cor deles. Ou o mais fácil que seria a farinha, né? Porque tem uns que não aceitam a grama. A erva lá colorida. Deixa eu entrar aqui no... Ah, tá fechado. Deixa eu entrar no mercado. Só para ver se eu tenho mesmo sementes. Não tem mais... Ah, tem uma garigela. Ah, tem uma garigela. Não tem. E aí. Ah, eu não tenho. Cenoura. Vou pegar quatro só. Batata doce. Quatro também. Espinafre. Caramba, eu não tenho de nada. Vou pegar 4 de cada só. Dependendo de como foi, eu pego mais. Eu vou querer ajuda em você. Tem alguma coisa? Quero. Me ajude. Regar. 7 dias. E eu quero ajuda do... Dos dois azuis, vai. Regar. 7 dias. Deixa eu baixar um pouco aqui. Porque... São quase 4 da manhã. Essa porta aqui. Vamos pegar o cogumelo. Mais um cogumelo. A trufa. Que vale muito. E a outra trufa também que vale muito. Cada trufa é quentinho. Vamos. Deixa eu dar uma olhada na praia. Vou pegar essas graminhas aqui. E aí cara. Olá. Primavera. Verão. Outono. Obrigado. Obrigado. Eita. Você não pode levar mais nada. Eu irei entregar isto. Fique calmo. Fique calmo. Pronto. Agora vamos arrumar lá né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Branca. Um. Addume. Um. 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 Vamos lá. Um. 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 Tá bom. Opa! Deixa eu esvaziar a mochila. Porque senão... Não vai caber as madeiras. Deixa eu aumentar um pouco que agora fica baixo. Pronto. Com o meu venenoso... Trufa... Nossa! Vai ficar assim. Vou cuidar do cachorro. Cuida aí. Cuida aí. Quanta madeira. Caramba, o Tony tá chegando nos botão Vou fazer assim mesmo, por enquanto Acabou Tá, cara, pega aí Acho que é a minha coisa que terminou Caramba Ó, são Vamos baixar aqui um pouquinho Ah, o cara já foi embora Passar um cara aqui com o carro no som no máximo Caramba Pô, são quatro da manhã Respeita Caramba, trabalhei até tarde aqui Tudo bem Só vou fechar isso aqui E a gente vai pra cama Nem sei quantos precisa pra fechar ali É, eu acho que é mais de quatro com certeza, né? Fica assim por enquanto Vamos dormir Opa Manda essa plantinha pra ela Ah, vou sentir firmeza Verão, primavera, outono Perinjela Batata doce Espinafre Espinafre Pimentão 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 É, por enquanto tem uns quatro aqui, né? Só deixa eu arrumar aqui Os negócios Teremos a festa da música Será na igreja 6 Quer participar? Adoraria Como sempre, eu vou tocar a mesma coisa Só deixa eu arrumar o campo aqui E eu vou começar a plantar E eu vou começar a plantar O campo aqui Deixa eu arrumar Pimentão Pimentão vai ser aqui Aqui E aqui Por quê? Porque eu esqueci de uma coisa ali Espera, esse é o pimentão? Não, espinafre Não tem nada a ver Isso aqui é o quê? É grama Grama a gente não quer agora, né? As últimas sementes aqui Agora eu vou terminar ali Por último, a coisa dos bichos Eu nem lembro quando era pra pegar É, acho que Acho que Acho que Era isso aqui mesmo É, vou cortar tudo logo, velho Já tá caindo, cara Vamos lá, né? Vou cortar tudo Porque a gente precisa cortar tudo Na verdade, a gente precisa cortar tudo, né? Pronto Agora a gente corre Daqui a pouco O cara tá aí 325 peças Tá bom, né? Dá pra aguentar um bom tempo Cadê a outra? Ah, você tá aqui Cadê? Eu deixei o negócio em casa? Deixei o negócio em casa, ó Tá bom, né? Vou esvaziar um pouquinho Vou esvaziar um pouquinho nisso aqui Porque eu vou pegar A macarronada O arroz frito Os bolinhos torrados Temporar com talharinho Essa benigela feliz E esse assadão de arroz Por enquanto Eu vou comendo Nossa, já vi fora Deixa eu entrar Assim o tempo não conta Nossa, quanta galinha, senhor Dá pra vocês ficarem quietas Num canto só? Nossa, eu tô me deixando maluco Nossa, eu tô me deixando maluco Vamos ver se agora vai tudo, né? Isso Aqui Caraca, mano Caraca, mano Tá A gente já tá acabando Tá, a gente já tá acabando Eu acho que eu dividi isso aqui meio errado Mas tudo bem Mas tudo bem, né? Depois eu vejo Aqui Tchau Tchau Ah, tem um negócio aqui também, né? Ele não acabou o dia... Eita... Ainda não acabou o dia, ainda não acabou o dia... Ufa, deu tempo... Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui... Se não vai dar mais de meia hora de vídeo... E é meio ruim pra colocar meia hora de vídeo no ar... Então é isso, eu vou ficando por aqui... Até o próximo vídeo... Valeu! Tchau! 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 Tchau!